A área da Mitoturismo, com 27 mil metros quadrados, já pode ser vendida. A autorização foi dada pela Justiça do Trabalho. No local, na rua Ipiranga e Mogi das Cruzes, funcionava a garagem Escritórios da Mitoturismo, caçada em janeiro pela Prefeitura, no Sistema de Transporte Coletivo de Mogi. Houve uma oferta de 22 milhões de reais, dinheiro que deverá ser utilizado para pagar dívidas trabalhistas de duas empresas da família Heróis, a Mitoturismo e a Heróis Transportes. Na tarde desta quarta-feira, o empresário André Heróis concedeu uma entrevista ao repórter Júlio Guimarães, do jornal Mogi News. Assista. Eu não vou contestar. Esse robertal foi funcionário de vocês? Robertal? Sim, foi fiscal nosso, há muito tempo atrás. Há bastante tempo atrás. E ele deve ter feito... Por isso que eu falei, parece que ele trabalha hoje com o grupo do Jacó Barata, que é o grupo, metade do Rio de Janeiro é dele a nível de transporte, muito forte. Inclusive, é um amigo nosso. E a gente já escutou também que poderia ser até o pessoal do próprio Joaquim. E que é o cara do Maranhão? O robertal? Sim, lógico. Alguém falou, vai lá e faz você, para que o empresário não apareça. Eu faria a mesma coisa. Eu jamais, jamais, eu ia chegar para alguém, eu estou comprando por 30 milhões para poder aparecer amanhã se eu sequestrar. Eu faria exatamente a mesma coisa que ele. Vai lá pedir você, vai lá se matar você. Eu faria a mesma coisa. Jamais eu faria isso daí. Então ele deve ter pego o funcionário, logicamente, de confiança dele, e ele chegou e falou, olha, vai lá e oferece. Se der problema, não dá para você, não dá para mim. O Zé, onde é que está a frota de vocês? Ela está em São Paulo. Ela tem uma frota que está em São Paulo, São. Eles estão em São Paulo, os parados. Estão em São Paulo? São zero. Aqueles que foram comprados para... Foram para lá, exatamente. E os funcionários? Vocês teriam que readmitir? Como é que funcionaria isso? A gente teria que estar readmitindo todo mundo. A gente, inclusive, a gente... Depois da notícia que saiu, foi muito interessante, porque muita gente chegou, ligou, veio aqui, de vez em quando a gente passa aqui, para até poder ver algumas coisas. Pessoal e chefe, a gente quer voltar, quer voltar, quer voltar, quer voltar, quer voltar. Então, eu acredito que a gente não tem nenhum problema nesse sentido. A quantos funcionários? Quando parou? 350. Você acha que o aerólico vai precisar de quantos para fazer o transporte intermunicipal? 525 municipal? Intermunicipal. Você diz o Artesp? Artesp. 5 vezes 5, 250. 250. 250, mais ou menos. São 50 carros, em média, 5 por... Uma previsão de quando o aerólico vai voltar a operar mesmo, efetivamente? Eu não tenho, porque algumas coisas estão atreladas à outra. O que acontece? Se hoje eu pegar e falar assim, a gente chega na Etesp hoje, que apresenta os 35 carros, os 50 carros para começar a operar, chega a justiça do trabalho e bloqueia o outro faturamento. Aí vai acontecer o que aconteceu aqui. Então, zero, arruma a casa. Arrumou, arrumou. Devolve. Então, está dependendo mesmo da venda da área, depósito em juízo, desse dinheiro... Estou, estou, silêncio, certinho, liquidou, está livre, tudo certinho? Tá, tchau. Vamos embora. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Sabe essa publicação aqui, ó? Ontem. Pedindo que a Mito pague uma quantia, não está especificada aqui que quantia que é, mas eu imagino que é para a Prefeitura. Imagino que deve ser um valor alto porque a causa é de 250 mil reais. Você sabe o que é tributo, pagamento de tributo, alguma dívida tributária com a Prefeitura? Eu imagino. Eu não sei. Mesmo que saia, para a gente não ter nenhum problema, porque tem um crédito lá. De quanto? Deve estar beirando... Prefeitura, não sei, mas é um crédito... Aqui é 250? É o valor da causa. É 250. Então, eu imagino que o valor da dívida deve ser... Não, são duas coisas. Se for IPT ou desta garagem, a pessoa que está comprando está quitando. Que dá em torno de 750 mil reais. A empresa tem crédito suficiente para isso lá. Mas a pessoa que está comprando está quitando. Se for comprar, vai quitar. Tá, tá. Então pode ser que seja isso daqui. Pode ser IPTU. Dessa área que está em torno de 750 mil reais. Se for... E qual seria a outra possível dívida com a Prefeitura? Só. Só essa? Então não tem outro jeito, é isso mesmo? Eu acredito que sim. Na proposta da pessoa que está comprando a garagem, ela já disse. Compra a garagem e liquida a Prefeitura. Então por isso a gente não está muito preocupado com isso aí não. Ah, se você tem um prazo de 15 dias, será que cabe recurso? Não, então. É que está dizendo 15 dias para que pação? Você contesta. Você vai contestar? Você contesta ou dá um bem. Não, na pior das hipóteses. Você contesta ou pega a garagem aqui do lado, que vale um milhão e meio, deixa de garantir e vou brigar. Então o que acontece? Tem N coisas para se fazer. E aí depois o comprador quita e aí fica tudo certo? É, como o prazo foi, praticamente agora na semana passada, semana passada não, ontem. Eu acredito que hoje esteja abrindo vícios para o cara depositar. Então vamos dizer assim, 7 dias para depositar, semana que vem está liquidando. Então não vai nem correr o prazo. E aqui a gente está. Algumas coisas que a gente sabe que vai usar na outra, a gente vai separar para cá. Então as pessoas perguntam, o que vocês vão fazer lá? A gente vai pegar o prazo. Primeiro, a gente tem muita coisa aqui dentro ainda. E como agora definiu, vai vender, e vamos voltar com a outra linha, então agora a gente está olhando. Mas do contrário, a gente vem aqui até para matar a saudade. Eu fiquei 40 anos aqui. 30, 25, né? Porque eu vim para cá novinho. Então tem jeito. Mas, nada que já não se acostume, né? Tá bom, obrigada, viu? Tá. Valeu aí? E aí Tchau, tchau. Tchau.